sejam bem-vindos ao canal orações magia oculta olá família do canal sejam todos muito bem-vindos e se você encontrou esse vídeo saiba que está prestes a se conectar com uma das figuras mais poderosas na magia do ocultismo estamos falando do são cipriano esta é uma oportunidade que você estava procurando para obter ajuda que precisa em sua vida porque o são cipriano é conhecido como um santo e é reverenciado por muitas pessoas em todo o mundo por sua habilidade em lidar com a magia feitiçarias e as suas orações poderosas as suas orações visam a proteção a prosperidade e o amor e se você está aqui assistindo este vídeo é porque sabe que são cipriano pode atender os seus pedidos e ajudá-lo a alcançar seus objetivos e nós estamos aqui para apresentar você uma oração poderosa que pode mudar a sua vida esta oração do são cipriano é uma das mais poderosas que existem capaz de trazer mudanças positivas em sua vida se você está procurando por uma orientação espiritual ou precisa de ajuda em alguma área da sua vida esta oração pode ter certeza que vai te ajudar a conectar com são cipriano e trazer as respostas que você tanto procura portanto não perca mais tempo fica comigo até o final desse vídeo e aprenda a realizar esta oração do são cipriano sinta o poder divino deste nosso santo deixe ele agir em sua vida se você encontrou esse vídeo é porque são cipriano está te chamando não deixe essa oportunidade passar por isso é importante você está preparado para se conectar com são cipriano fique em um lugar tranquilo reservado onde você possa se concentrar sem ser perturbado se possível desligue todas as tvs todos os barulhos para que você não seja incomodado feche os teus olhos fique em uma posição confortável mantenha-se sempre positivo respire fundo algumas vezes puxe o ar e solte lentamente e deixe todos os seus pensamentos esvaziarem da sua mente assim que você se sentir preparado pode dar início a esta oração ó deus todo poderoso eu venho diante de ti com humildade e gratidão em meu coração reconhecendo que essa fonte de toda graça e misericórdia eu te peço que derrame sobre mim a tua graça abundante para que eu possa experimentar a tua bondade e amor em minha vida eu te peço pai celestial que concedas todas as minhas súplicas e necessidades sei que tu és um deus que ouve e responde as orações de teus filhos que a tua graça me alcance e me dê a força e a sabedoria para enfrentar os desafios do dia a dia que a tua graça me ajude a viver uma vida plena e abundante cheia de amor alegria e paz que eu possa ser uma testemunha fiel do teu amor e a graça em todas as áreas da minha vida seja na minha família no trabalho nos relacionamentos em todas as atividades que eu me envolver peço também que a tua graça me ajude a crescer em minha fé e confiança em ti que eu possa ser cada vez mais parecido com jesus cristo seguindo seus ensinamentos imitando seu exemplo de amor e serviço ó deus eu te peço que a tua graça esteja comigo em todos os momentos especialmente nos momentos de dificuldade e sofrimento que eu possa sentir a tua presença e conforto em meu coração sabendo que tu estás sempre comigo mesmo nos momentos mais difíceis peço que a tua graça me ajude a perdoar aqueles que me ofendem a amar meus inimigos e a fazer o bem a todos sem distinção que eu possa ser um instrumento de tua graça e amor este mundo trazendo paz e reconciliação onde houver conflito e divisão ó deus eu te peço que a tua graça esteja comigo hoje e sempre guiando-me em todos os meus caminhos e abençoando todas as áreas da minha vida que eu possa sempre te buscar em oração e confiar em tua vontade sabendo que tu és um deus que responde as orações de teus filhos ó deus eu te peço que a tua graça me ajude a ser generoso e a dividir com os outros as bênçãos que recebo que eu possa ser um canal da tua graça para abençoar aqueles que estão em necessidade ajudando-os com amor e compaixão peço também que a tua graça esteja presente em minha saúde física e mental protegendo-me das doenças e aflições que eu possa estar sempre em boa saúde para poder servir e glorificar o teu nome ó deus eu te peço que a tua graça esteja presente em minha vida financeira para que eu possa ter recursos suficientes para sustentar a minha família e me ajudar aqueles que estão em necessidade que a tua graça me ajude a ser um bom administrador dos recursos que tu me confiastes usando com sabedoria e generosidade peço também que a tua graça esteja presente em meus relacionamentos para que eu possa cultivar amizades verdadeiras e relacionamentos saudáveis baseados no amor e na confiança mútua que a tua graça me ajude a perdoar e reconciliar-me com aqueles que magoei ou que me magoaram para que possamos viver em harmonia e paz ó deus eu te peço que a tua graça esteja presente em minha vida espiritual para que eu possa crescer em minha fé e conhecimento de ti que eu possa buscar-te em oração e meditação lendo a tua palavra e praticando os seus ensinamentos peço que a tua graça me ajude a ser um exemplo de amor e bondade em meu ambiente de trabalho escola ou onde quer que eu esteja que eu possa fazer a diferença em meu mundo sendo um reflexo de tua graça e amor ó deus eu te agradeço agradeço por tua graça maravilhosa que transforma vidas e nos dá esperança e alegria que a tua graça continue a me sustentar em todos os momentos da minha vida hoje e para sempre em nome de jesus amém oi olha eu aqui novamente olha só separei dois vídeos aqui ó para você escolher que pode ajudar muito nas suas orações então muito obrigado ficar aqui comigo até agora dá uma olhadinha nesses dois vídeos aqui ó uma playlist muito poderosa e uma oração especial para você que pode te ajudar muito obrigado por ficar aqui comigo tchau tchau